Olá, com este vídeo aqui eu vou dar continuidade ao estudo da teoria dos precedentes e nós vamos conversar sobre alguns conceitos muito importantes quando nós estamos trabalhando com precedentes. Estes conceitos são Rácio Decidente, Obter Dictum, Distinguishing e Overruling. E esse é um vídeo especial, então, para o meu amigo Elvésio Vieira. Vamos começar com a Rácio Decidente. Rácio Decidente é razão de decidir em latim. Então, a Rácio Decidente nada mais é do que os fundamentos de uma decisão. E é exatamente nos fundamentos de uma decisão que você vai encontrar aquilo que vai vincular o julgamento de casos futuros. É nos fundamentos de uma decisão que você vai encontrar o precedente. Então, encontrar a Rácio Decidente, a razão de decidir, encontrar a Rácio Decidente de um julgamento é encontrar o precedente. E aqui você já tem mais um problema prático e você tem mais uma demonstração da nossa cultura e da nossa falta de preparo para lidar com precedentes. Quando você faz pesquisa de jurisprudência pela internet, o que você vai encontrar é a emenda dos julgados. E a emenda é só um resumo daquele julgamento. A gente já viu que súmula é resumo da jurisprudência, isso é uma outra questão. Dê uma conferida no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição se você quiser entender isso melhor. Mas quando nós estamos falando de um único julgamento, que pode sim dar origem a um precedente, mas esse único julgamento que pode dar origem ao precedente, ele tem um resumo. E esse resumo é chamado de emenda. Cuidado, a emenda não é o precedente. Então, juntar a emenda de julgamentos como se fossem precedentes é um erro. Para você encontrar o precedente, para você encontrar a Rácio Decidente, você precisa analisar todo o julgamento. Você precisa analisar o relatório para saber quais são os fatos que estão sendo apreciados naquele caso. E você precisa analisar o voto para saber quais foram os fundamentos jurídicos da decisão. E você precisa analisar até mesmo a conclusão do julgamento para saber em que sentido, para saber como que o tribunal decidiu, para também, assim, entender como que o precedente se forma, desde a descrição dos fatos, fundamentos jurídicos e conclusão. Em resumo, para você encontrar um precedente, para você encontrar a Rácio Decidente, você precisa abrir o inteiro teor dos julgados do STF e do STJ. E quando você for fazer isso, boa sorte. Uma outra coisa que eu ainda não falei sobre a Rácio Decidente é que existe um sinônimo de Rácio Decidente, você vai encontrar um sinônimo de Rácio Decidente numa expressão que é fundamentos determinantes da decisão. Agora, aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa terminologia, fundamentos determinantes da decisão, ao longo da história, na jurisprudência do STF, ela virou um emaranhado, ela virou uma confusão, e uma confusão ligada a uma ação que se chama reclamação. Então, eu não vou ter tempo para tratar sobre isso aqui, eu posso até gravar um vídeo específico sobre esse problema, da transcendência dos motivos determinantes na jurisprudência do STF e da reclamação, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para um material bem detalhado no qual eu trato sobre essa confusão toda, tá bom? Agora, avançando, eu preciso dizer que existe uma discussão muito antiga e ainda não resolvida na tradição de Common Law sobre a diferença entre Rácio Decidente e Obterdictum. Cuidado aqui, tá? Obterdictum é o singular, o Obterdictum, ou um Obterdictum. Agora, Obterdicta é plural, então Os Obterdicta. E esses Obterdicta seriam comentários feitos apenas de passagem, ou seja, coisas que foram ditas ou escritas pelos julgadores, mas que não constituem passos necessários para a decisão, e, portanto, não fazem parte da Rácio Decidente, da razão de decidir. E aqui você já percebeu o problema. Como diferenciar essas coisas? Como diferenciar Rácio Decidente de Obterdictum para poder individualizar o precedente? Bom, eu não vou perder o seu tempo nem o meu tempo aqui tentando resolver esse problema, até porque, como eu já mencionei, esse é um problema sem solução na própria tradição de Common Law. E olha que eles lidam com isso há séculos, muito diferente de nós que estamos começando a lidar com essa questão dos precedentes agora. Mas você pode notar que é tudo uma questão de argumentação. Por isso a importância da argumentação no direito, um assunto a respeito do qual eu acabei de tratar aqui no canal, postando um vídeo a pedido dos amigos lá da Católica de Pernambuco. Então eu vou deixar o link para esse vídeo também aqui na descrição. Certo, nós já vimos o que é a Rácio Decidente, qual é a diferença, ou não, entre Rácio Decidente e Obterdictum. E nós vimos, então, que o que vincula o julgamento dos casos futuros é a Rácio Decidente do precedente. Tudo bem. Agora nós temos um problema de lógica aqui, porque é necessário que haja identidade entre o precedente e o caso futuro, cujo julgamento vai ter que observar o precedente ou não. Então, quando não houver identidade entre o precedente e o caso futuro, quando as situações forem parecidas, mas não houver essa identidade exata, então nós temos uma distinção. Quando nós encontramos essa distinção, nós estamos distinguindo. E distinguir, em inglês, é distinguishing. Então, quando nós fazemos o distinguishing, a distinção, nós estamos demonstrando que o caso atual, o caso que está sendo analisado, embora fosse parecido ou parecesse ser semelhante ao precedente, na verdade ele é distinto e o precedente não deve ser aplicado. Agora, note uma coisa, por favor. Isso, o distinguishing, quer dizer, não aplicar o precedente porque o caso é diferente, não contraria a autoridade do precedente. O precedente vale e deve ser aplicado para casos idênticos, mas o seu caso, ele tem diferenças e você demonstra aquelas diferenças e por isso o precedente não é aplicado. Por isso é que se faz o distinguishing. Agora, isso é muito diferente de um juiz dizer simplesmente eu não aplico porque eu não concordo. Percebem? E aqui no Brasil, infelizmente, por muitos anos, nós tivemos essa cultura, ao menos no que diz respeito à jurisprudência dos tribunais superiores. E, de novo, aplicar o precedente ou não aplicar o precedente e realizar a distinção, de novo, é um problema de argumentação. Para encerrar, nós precisamos lembrar uma coisa muito importante. Nós já vimos no vídeo sobre a ideologia dinâmica da interpretação e também no vídeo sobre a diferença entre cortes de cassação e cortes supremas, eu vou deixar esses dois vídeos aqui na descrição, mas ali, então, nós vimos que o trabalho com precedentes, o reconhecimento de precedentes é uma necessidade para que haja a contínua afirmação do direito, para que haja a reconstrução do direito pelo poder judiciário. Certo? E, especificamente, pelas cortes supremas. Certo? Mas, exatamente porque precisa haver a contínua afirmação do direito pelos tribunais supremos, é que nós não podemos ficar engessados ao trabalharmos com precedentes. Por isso, é preciso haver um mecanismo para a superação dos precedentes, para a revogação dos precedentes. E o nome desse mecanismo de revogação dos precedentes em inglês é overruling. Mas, de novo, aqui a revogação de um precedente não é uma coisa do tipo assim, não gostei mais, por isso revogo, ou fiz uma bobagem, por isso, vou revogar o precedente. O Tribunal Supremo, a Corte Suprema, não pode agir assim. Para que haja a revogação do precedente, para que você tenha o overruling, é necessário que tenha havido uma alteração significativa na sociedade, seja nas concepções políticas, seja nas concepções morais, seja nas concepções religiosas, seja a respeito do entendimento do direito, seja a respeito das questões tecnológicas ou do avanço tecnológico. Então, para que haja overruling, para que haja a revogação do precedente, é preciso que haja alteração política, moral, religiosa, filosófica, a respeito do direito ou, ao menos, tecnológica. Para falar do overruling, é mais fácil a gente falar até de casos concretos, de situações concretas, e aí vai ficar um pouco mais fácil de você compreender o que está por trás da revogação de um precedente, ou o ambiente social que tem que estar por trás da revogação de um precedente. Pense aqui no Brasil na questão das uniões homoafetivas, que não eram toleradas pela sociedade, passaram a ser toleradas pela sociedade, e houve esse reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal. Pense também nos Estados Unidos na questão da segregação racial. Por anos, nos Estados Unidos, as pessoas eram separadas em razão da cor da pele. Então, havia escolas separadas, havia vagões de trens separados, havia bancos separados nos ônibus, havia até mesmo bebedouros separados, até que houve uma alteração na compreensão da sociedade a respeito disso, e até que a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou o precedente anterior que admitia essa segregação racial. E isso foi no caso Brown vs. Board of Education em 1954. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha servido para tirar as suas dúvidas. Ainda mais porque nesses assuntos o pessoal usa expressões em latim e em inglês. Mas vamos lá, ó, rácio decidente, razões de decidir, fundamentos do precedente, aquilo na decisão que forma o precedente. Obter dictum, comentário de passagem, não forma razão de decidir, não forma precedente. Distinguishing, distinção. Você mostra que o novo caso é diferente do precedente e por causa dessa distinção você não vai aplicar o precedente. Overruling, revogação do precedente. Quando? Quando houver uma alteração social que justifique a alteração daquele entendimento anterior. Ah, e eu vou fazer o seguinte, então, eu vou deixar transcritos aqui na descrição os dispositivos do novo código de processo civil que tratam a respeito desses conceitos, os dispositivos do novo código de processo civil nos quais você vai encontrar essas ideias a respeito das quais nós conversamos aqui neste vídeo. Tá bom? Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!